Fala galera, beleza? Vou estar fazendo o review aqui hoje das pedaleiras, dos pedais do volante caseiro Está na versão preliminar, já está quase concluída, já está funcional Aí resolvi já gravar o vídeo Então, como que é feito os pedais? 3 potenciômetros Eu utilizei a arte aqui metálica, 3 perfis 30x30 de aço Fiz na impressora 3D algumas peças, o suporte principal O suporte dos potenciômetros, a alavanca do potenciômetro Que eu vou estar mostrando com mais detalhes já já As pedaleiras aqui, os pedais em si Eu imprimi na impressora e coloquei esse detalhe aqui por cima, que é comprado Molas, para fazer o tensionamento aqui, do movimento O acelerador tem mola atrás e em cima É um pedal mais mole O freio, eu endureci mais Essa mola aqui de trás, ela é mais rígida E essa aqui também Então é um freio progressivo, quanto mais você aperta, mais duro fica Ficou bem parecido com o real A embreagem A embreagem só tem mole em cima Costuma ser mais mole nos carros que eu estou acostumado Então eu acabei fazendo mais parecido com eles É as ligações As ligações aqui são bem simples O potenciômetro tem três fios O potenciômetro aqui tem três fios, cada potenciômetro Positivo, negativo e o sinal Eu soldei dois capacitores aqui Em cada potenciômetro Para tirar ruído Tirar ruído, para o pedal não ficar mexendo assim sozinho Então dois É um capacitor do negativo para o sinal E um capacitor do sinal para o positivo E aí com isso ficou bem tranquilo Não tem ruído nenhum O mecanismo é esse aqui Ainda está faltando algumas peças Está faltando fazer um batente para os pedais Para ele não forçar aqui os potenciômetros Pisar forte O acelerador também está muito para cima Então falta fazer um fim de curso para ele Para ele ficar mais baixo Então ainda faltam alguns ajustes Mas a mecânica é simples É essa Aí eu utilizei clip Aqueles clips Clip De prender papel Para fazer a alavanca E aí a alavanca mexe o potenciômetro Aí Utilizei Três peças de 30 por 30 De madeira De pinos Unir elas dessa forma Vou botar até com a etiqueta aqui da madeira 30 por 30 E é de 17 milímetros de espessura Quase 2 centímetros E aí a conexão aqui Para ligar no volante Feito com cabo RJ45 Esses cabos de internet E a peça aqui foi feita na impressora 3D Aí a estrutura aqui Que sou o que une Essas faces aqui Utilizei Duas cantoneiras Bem resistentes Aqui ficou bem firme É isso aí Aí eu vou estar Depois fazendo um gameplay aí Talvez alguns Mostrando com mais detalhes O funcionamento aí dos pedais Vou estar mostrando como que configura também no software Vou estar mostrando na prática aí como que funciona Nesse vídeo aqui a proposta é só Mostrar mesmo a parte mecânica Então o eixo aqui que eu utilizei Que está correndo aqui Eu aproveitei de impressora ou a scanner Acredito que seja impressora É um eixo Acredito que é de 6 milímetros 5 milímetros Até com as borrachinhas aqui São usadas Aí Aproveitei essas borrachinhas também Para fazer as divisões aqui Os passadores dos pedais E aí É isso aí Dá para aproveitar muita coisa de impressora Para fazer todo o projeto do volante Bastante coisa mesmo Então se tiver sucata Sempre é útil Então é isso aí galera É Ah e aqui também O revestimento Eu comprei um carpete né Desses de carro Tapete Aquele tapete traseiro Que cobre a parte toda traseira Eu consegui a unidade Geralmente tapete vem o kit né Com 5 Com 3, 4 peças Então Consegui comprar E deu certinho aqui Aí eu só parafusei Para apoiar o pé E não sujar né E ficar parecido com um carro mesmo Que a ideia é simular ali as dimensões Ficar parecido com um carro mesmo De verdade Então é isso aí galera Se você curtiu esse vídeo Já deixa o like aí Para dar aquela força Para eu saber também Que ficou bom o vídeo Para continuar fazendo vídeos desse tipo E se inscreva aí no canal Para dar aquela força E ficar por dentro também Dos próximos vídeos E é isso aí Até o próximo vídeo